Como é que você sabe que você que estava enganado e não que você realmente era gay? Eu não sei. Você não experimentou desde então? São os fatos. Nunca experimentei, não com profundidade. Você tem vontade? Não tenho. Nunca tive muita vontade. Você não tem vontade por causa da pressão masculina ou você não tem vontade porque você realmente pensa numa rola? Não, essa parte poderia ser boa. É complexo, percebe? Ih, tá confuso. Não gosto, infelizmente. E olha o Marcão. E cola a gente em mim, é coisa impressionante. O Marcão, ele tem um público que é muito grande. É porque você é o urso. Eu ouvi isso hoje, eu ouvi isso hoje há duas horas atrás. Mentira. Exatamente, a pessoa olhou pra ele e falou, gosto do seu estilo. Por que o urso? Que rasga? Não, o urso não. Você viu aquela trend? Eloá. Eloá. Vocês viram a trend? Se você fosse um... É pesado isso? Como é que é? Vocês viram a trend? Trend do TikTok, né? É assim, uma pergunta. Se você... Era você ou sua filha? Se sua filha estivesse numa floresta, você prefere que ela encontre um urso ou um homem? Todo mundo prefere um urso. Todas as mulheres, por exemplo, escolheram um urso. É triste. Não são mulheres, acho que homens também preferiam que isso. Caraca. Eu perguntei pro meu namorado e ele falou que preferia um homem. E eu achei isso maravilhoso, porque eu fui perguntar por quê. Aí ele foi na inocência. Ele falou, não, porque um homem pode ajudar, porque não sei o quê. Aí eu falei, nossa, isso fala tão mais de você do que, tipo, da sociedade. Você tem fé na humanidade, né? Não, não é fé na humanidade, gente. Ele não tem medo de jantar na rua. Não, isso é um privilégio. Eu falei pra ele, isso faz parte do seu privilégio masculino. Pra ele, o homem não representa um perigo. Exato. Da maior tamanho do homem. Foi o que eu falei. Ele tem dois médios de altura, né? É, ele podia encontrar o homem, o urso, foda-se. Mas aí eu falei pra ele, e eu refiz a pergunta. Eu falei, a sua filha, mulher, está numa floresta, perdida? Aí, marcando assim, você falou assim, é? Não, ele até o fim, ele falou, não, eu entendi o seu ponto de vista. Mas é que pra ele, eu falei, então, você entende também o seu privilégio. Mas sabe o que me chocou com isso também? Porque às vezes eu acho que por mais que todo mundo saiba que estupro é uma coisa horrível, todo mundo, né? Acho que tirando certas pessoas que praticam o ato, ou que passam pano, por mais que todo mundo saiba, é diferente. A coisa da empatia não pega muito no homem. Não pega. Porque quando eu vejo um filme que tem isso, eu não consigo ver. Eu não consigo ver, eu saio de perto, me dá gatilho demais, me faz mal. E eu não passei por isso, mas me faz muito mal. Porque parece que eu estou na situação. É muito ruim pra mim. E os homens que eu conheço conseguem ver. Assistem obras assim. Isso sem julgamento nenhum dessas pessoas, tá? Não, claro. Agora, quando você vê bebê rena, não foi um nem dois homens que não conseguiram assistir. Que o negócio pega neles de um jeito. De um jeito que não pega quando tá vendo uma cena, ou que tá implícito ali, que é uma mulher que passou por isso. E aí você vê como a coisa da empatia, às vezes você precisa se ver no lugar. Você sabe que nas últimas semanas, assim, tá se debatendo muito o estupro contra o homem. Porque teve um caso em Campinas, de um rapaz saindo pra trabalhar, que a câmera de segurança mostrou tudo, e ele denunciou. Ele foi estuprado por um outro homem, tá? E aí, tem um lance que o estupro contra o homem, ele, é lógico, ele é menor do que contra a mulher, mas ele é maior do que as pessoas imaginam que ocorre. Sim, é subnotificado. O que acontece é que os homens... Subnotificado, esse é o termo. Os homens não denunciam por vergonha. Por vergonha, claro. E por quem? Vergonha de quem? Vergonha dos outros homens. É, claro. E o comentário... E se você vê... E a possibilidade do estupro ser cometido por um outro homem é quase 100%. Mas é 100%. O estupro só é cometido por um homem. E quando você vai ver os comentários dessa matéria falando sobre isso, você fica ainda mais horrorizado de ver o que outros homens comentam sobre isso. Sabe? Que é tudo... Ah, não, mas isso só acontece com quem é viado. Ah, não, mas isso só... É muito nojento, é muito repugnado. Porque eles precisam se desvincular daquela figura que foi vulnerável. Exatamente. Então eles precisam dizer, não, não é porque ele não é um homem como eu. Não aconteceria comigo. Exato. É porque ele é viado. É, e as pessoas... Mas ele é bicha. E o que é o viado? É o mais próximo do feminino, né? Sim, porque... Eu tava vendo hoje num podcast e falei... A Valesca Zanello. Você já ouviu falar da Valesca Zanello? Não, não conheço. É uma pesquisadora que fez um livro incrível que chama Prateleira do Amor. Dentre vários conceitos incríveis que ela explica... Ela tava falando hoje num podcast, no Bom Dia Óbvias, que ela fez uma pesquisa de grupos de WhatsApp masculinos, né? Então tem toda ali uma questão sobre o que se fala em grupos de WhatsApp. E aí teve uma outra pesquisa que ela citou, que era sobre quais os piores xingamentos pra uma mulher. Os piores xingamentos. Qual que é a pior coisa que você pode ser xingada? Aí, por exemplo, as mulheres, eu acho que a primeira coisa era de cunho... De cunho... De vida sexual, né? De vagabunda. Tinha a ver com isso. E a segunda coisa era de egoísta. Ou quando a pessoa não quer ser mãe. Ah, essas coisas assim, né? Que eles falam que não sofrer, egoísta e tal. Pros homens, disparado... É gay. Viado, é. Gay. E depois, aí vinha... Nem me lembro o que é, porque já ia bater em mim. Próximo deve ser broxa. Agora, o mais... Próximo é ser calvo. O mais maluco é quando você faz o recorte racial. Que aí eles perguntaram pra homens brancos e homens negros. Para homens brancos, o pior era isso. Para homens negros, não. Pra homens negros, o pior era características físicas, né? Que as pessoas são racistas e falam coisas horrorosas. Pras mulheres negras também. Entrava isso daí. Então as características físicas eram as piores. É muito doido. É muito doido. Porque o medo do homem ser chamado de mulherzinha, que é a maior fraqueza do mundo. É uma coisa tão... Tem um outro dado também que eu vi, também, numa outra pesquisa, que perguntaram pra homens, pra grupo de homens, qual o seu maior medo caso você fosse preso? Você fosse condenado, qual o seu maior medo? Comer e ter o cu na prisão. E mais de 80% é ser estuprado. E aí o comentário em cima disso é, poxa, o seu maior medo, quando for preso, é ser estuprado? Saiba que esse é o maior medo das mulheres em liberdade. Esse é o maior medo de andar na rua. Exatamente. É o cotidiano da mulher. Eu tenho medo de andar na rua à noite? Meu medo não é ser assaltada. Meu medo é ser estuprado. Ah, meu medo é todos. É, mas eu acho que o maior medo... Não é muito... Tá leve, né, o clima? Puta climão, já começou... Nossa, já começou assim. É o humor, né? Tudo o humor. O humor, o humor. Queria perguntar... Desculpa, não. Fica tranquilo. Não, mas é importante, cara, de verdade. Ai, claro que é. E tudo começou, e diz porque me chamaram de urso. Você vê que coisa louca. Exatamente. Vocês estão fazendo as perguntas. Na verdade, quem trouxe isso foi... E eu não tenho um pelo na bunda. Você vê que coisa louca, né? Eu sou um urso falso. Marcão, toda boa conversa precisa de uma bebidinha pra acompanhar, concorda? Isso é demais, gosto muito. Faltava isso no Elementar, e agora não falta mais, graças à presença de Magu Bebidas entre nós. Ah, que maravilha, que alegria, hein? Que alegria, veio fazer parte e já nos mandou. Essa caixinha aí é o quê, Marcão? Olha, essa caixinha é o Moscou Mulho, o primeiro Moscou Mulho do Brasil. Aquela bebida chique dessa canequinha. A da espuminha? Você lembra aí a que tem espuminha? O kit vem com a bebida pronta pra beber e com espuminha, DVD. E além de tudo, tem um negócio que você gosta. Licor, licor. Você gosta, né? Tem licores, a Magu tem licores e licores variados, inclusive esse aqui de doce de leite já tô pegando pra mim, tá? Tem doce de leite, tem de creme de milho, tem de limoncello, que é de limonciliano, mas é um nome chique pra você. Tem o de avelã e tem daquele chocolate maltado. Aquele conhecido. Aquele do milkshake, que a gente não pode falar o nome. Todo mundo já pegou, não é? Mas pra quem não gosta de licor, bebida doce assim, tem algo mais forte? Aí pros brutos tem uma cachaçinha, né? Ah, é pra você. A cachaçinha de carvalho, coisa maravilhosa isso aqui, ó, bonita. Parece até um whiskyzinho, é leve, gostosa de beber, coisa maravilhosa. O povo é lá de São Roque, né, DVD? A rota do vinho que agora também é das bebidas diferenciadas das bebidas de Magu. Faltava bebida no elementar, não falta mais e também não pode faltar na tua casa, não é? Exatamente, você vai pedir pelo arroba Magu Bebidas, tá certo? Faz o pedido lá, atendimento 24 horas e entrega pra todo o Brasil. Magu Bebidas, que é uma empresa familiar, receita familiar, mas com qualidade de industrial.